Meus amados, meus queridos, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo e hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, muito importante. Eu quero falar sobre arrebatamento da igreja, grande tribulação, bodas do cordeiro e estado eterno final. Eu quero tratar aqui dessas quatro coisas com vocês. Volta de Cristo, arrebatamento da igreja, grande tribulação, bodas do cordeiro e estado eterno final. Para isso, eu quero deixar um versículo como base em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir comigo? A palavra que declara, ora vem, Senhor Jesus, é Maranata. Então eu vou dizer Maranata e você logo após Maranata. E eu vou dizer a frase, ora vem, Senhor Jesus. E você repete imediatamente após a minha fala, ok? Vamos lá? Maranata. 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 Ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por que nós cremos que Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar a igreja? Por que nós cremos na volta de Cristo? Eu quero te dar alguns motivos por que cremos que Cristo voltará. Primeiro, porque a palavra de Deus é a verdade. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Mas pode ser que alguém esteja perguntando aí, mas pastor, como é que o senhor sabe que a palavra de Deus é a verdade? Me dê algumas provas, pastor. Eu estou dizendo porque nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. E a minha primeira declaração é que eu creio que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus declara que Ele voltará. E talvez você diga, pastor, me mostre que a palavra de Deus é a verdade. Eu vou te dar alguns motivos reais e concretos para a sua análise. Alguns motivos. Bem, a palavra de Deus é a verdade porque todas as promessas da Bíblia têm se cumprido. Eu vou te dar uma prova real. Uma prova real. Que é fácil de você entender e perceber. Em Gênesis capítulo 12 e Êxodo capítulo 33, Deus fala primeiro para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, que vai engrandecer o nome dele, que vai realizar através dele uma nação poderosa. E no capítulo 33 do livro de Êxodo, diz que essa nação, esse povo, vai habitar numa terra que mana leite e mel. Bem, todos nós sabemos que Israel, ela vem de Abraão. Os judeus, os hebreus, eles são descendentes de Abraão. Vamos conferir a luz da prática, essas verdades. Primeiro, nenhuma civilização no mundo ou na história da humanidade que passou um décimo que os judeus passaram, conseguiu sobreviver. Os judeus viveram dois mil anos na diáspora, sem uma terra. E não foram extinguidos como civilização. A coisa é tão sobrenatural que até a língua eles não perderam. Quando Deus diz que a partir de Abraão ia fazer uma grande nação, Israel hoje é uma potência militar, é uma potência tecnológica. Os maiores centros de tecnologia de informática do mundo estão em Israel. É uma potência de tecnologia agrícola. E quando a Bíblia diz que lá é uma terra que mana leite e mel, eu já fui mais de dez vezes ao Oriente Médio. Você anda por aquelas nações em volta de Israel, tem muito petróleo, mas a terra é seca. Mas quando você entra no estado de Israel, você vê a agricultura e a fertilidade da terra. As vacas leiteiras de Israel são as mais produtivas do mundo, ganhando as da Holanda. Por que isso? Porque a palavra de Deus é a verdade e ela se cumpre. Estou te dando uma provinha pequena. Dois. Porque a palavra de Deus é a verdade. Se você ler o livro do profeta Isaías, 700 anos antes do aparecimento de Cristo, você vai ver N profecias acerca de Cristo. No capítulo 53, você vai ver até as características. O estereótipo de Jesus não tinha formosura, nem parecer, era desprezado. Os homens os desprezavam. Diz lá que ele foi ferido, que ele foi moído, ele foi levado ao matadouro. Depois você vai ver uma outra profecia acerca de Jesus. profecias entre 500 e 700 anos antes de Jesus aparecer. O profeta Miqueias diz o lugar que ele vai nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efratas, pequena entre as milhares de Judá, de ti virá o rei, o salvador. Jesus nasceu em Belém. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Profecias com mais de 500 anos antes de Cristo. Diz a maneira que ele ia entrar na cidade de Jerusalém. Olha, o teu rei vem a ti sobre um asninho, um jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até a quantidade de moedas que ele ia ser traído. Até a quantidade de moedas. Jacarias capítulo 11, versículo 12. 30 moedas. Todas as profecias acerca da primeira vinda de Cristo se cumpriram. É a segunda prova que eu estou te dando. Que a palavra de Deus é verdade. Agora eu vou para uma terceira. Para você que é cético, para você que é ateu. Você diz, olha, pastor, olha, isso ainda não me convenceu. As verdades científicas da Bíblia. Escuta o que eu vou falar para você. Na ciência, verdades científicas hoje, com a evolução científica e a descoberta científica, verdades científicas hoje, amanhã já são mentira. Todas as verdades científicas da Bíblia, nenhuma caiu por terra. Eu provo. Vou dizer algumas para você, hein. Quando a Bíblia faz, ou quando qualquer pessoa faz, não é o instrumento da verdade científica. O instrumento da verdade científica é o experimento. Por isso que a evolução nunca vai deixar de ser uma teoria. Porque quando a evolução é submetida ao experimento, ela não é aprovada. Por isso que é teoria da evolução. Verdade científica, quem prova se alguma coisa é verdade ou mentira na ciência, é o experimento. Vamos para a verdade científica. Toda vez que a Bíblia faz uma... Ela declara uma verdade científica, tem que se provar pelo experimento. A primeira verdade científica da Bíblia está na abertura da Bíblia. Dita há mais de 5 mil anos atrás. Olha o que é que a Bíblia declara. No primeiro dia, Deus criou a luz. No quarto dia, Deus criou o sol. Isso aqui é uma verdade científica. Primeiro dia, a luz. No quarto dia, o sol. Até há 30 anos atrás, se pensava que quem produzia a luz era o sol. Com a evolução tecnológica da ciência, se descobriu que a luz é uma entidade independente do sol e mais antiga do que o sol. Que novidade! Só descobriram há 30 anos para cá. Essa verdade científica está na Bíblia. Primeiro Deus fez a luz. Depois Deus fez o sol. Correto. Quer ver outra verdade científica da Bíblia? Que nunca cai, nem tem como cair por terra. Cada um segundo a sua espécie. Em 1856, Mendel descobriu o código genético. E o que é o código genético? Características genéticas de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Isso é, gato só dá gato, cachorro só dá cachorro, leão só dá leão. Então, se você conseguir cruzar um animal de uma espécie com outro animal de outra espécie e nascer um ser, aquele ser não tem capacidade de autorreprodução. Por exemplo, se você pegar um cachorro macho e conseguir cruzar com uma gata fêmea e nascer um ser desse cruzamento, esse ser não pode auto-se reproduzir. Cada um segundo a sua espécie. Verdade científica da Bíblia. Quer outra? E tem várias. A Bíblia tem astronomia, zoologia, botânica. E outro detalhe que eu quero falar, essa, você não vê no programa dessa grande emissora. Um tempo desse, essa grande emissora no programa de domingo, botou um besterol da BBC de Londres, falando sobre a evolução da espécie. Agora, isso que eu vou falar aqui, sai pequenininho nos jornais e nas revistas. O genoma humano. Vários pesquisadores do mundo, pesquisando sobre a origem do homem, pensava-se que o homem da Ásia era descendente não sei de que. O homem da África, descendente não sei de que mais. O homem da América, descendente não sei de que, dá lá das quantas. O genoma humano chegou à seguinte conclusão. Todos os homens descendem de um só. E que habitou na África. Ha, 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 ha. Isso já está na Bíblia há muito tempo, meu filho. Deus fez o primeiro homem. E do primeiro homem, a multiplicação da raça humana. O que o genoma humano, isso é ciência, comprova agora. A Bíblia já fala há muito tempo. A palavra de Deus é a verdade. Você quer mais? Ó, não sei se você já ouviu falar, hoje nas universidades, o cara fala até com o pescoço empinado. Física quântica. Física quântica. A Bíblia fala em física quântica, dois mil anos atrás, Paulo. Olha, física quântica na Bíblia. Hebreus 11, 3. Diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Rapaz, isso é física quântica. Isso é, quando você vê uma rocha, a rocha não é aquilo que você vê realmente. O que é uma rocha? São ligações, bilhões de ligações atômicas. Que você não vê, pra chegar até o produto daquela rocha. Paulo fala de física quântica. De sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Paulo tá falando do mundo subatômico. O que é isso, meu irmão? Física quântica na Bíblia. Você quer ver mais uma? Olha o que que Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40, 41. Não, esse tá no 49. Essa tá no 49. Também tem nesses versículos que eu falei. Mas essa verdade tá no 49. Quer ver? No 49. 1 Coríntios 15. Uma verdade científica. Que tá na Bíblia. Entre tantas. Escuta essa aqui. Escuta essa aqui. Olha só o que que Paulo diz no 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Sabe o que que Paulo tá declarando? Isso aqui é uma verdade científica. Ele diz que o homem é da terra. O corpo humano possui aproximadamente 15 elementos químicos encontrados na terra. A Bíblia é a verdade. Você quer mais, irmãozinho? Tem mais pra você, meu filho. Aqui, ó. Genética zoologia. 1 Coríntios 15, 39. Nem toda carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens. Outra é a carne dos animais. Outra a carne dos peixes. E outra a carne das aves. Geneticamente comprovada essa verdade. Você quer o que? Astronomia. Versículo 40. Há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Olha a astronomia agora. Uma é a glória do sol. Outra é a glória da lua. E outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Show de astronomia. Escuta essa aqui, irmão. Você dizer que o sol difere em glória da lua, a olho nu, você pode ver isso. Concorda comigo? O sol brilha mais do que a lua. Agora, Paulo, há dois mil anos atrás, dizer que cada estrela tem a sua própria glória e que cada estrela difere em glória uma da outra sem equipamento astronômico, olhando a pintia azul igual no céu. Meu irmão, só revelação de Deus. Verdade científica. Cada estrela tem a sua glória. Por que a palavra de Deus é a verdade? Por que, pastor? Por que a palavra de Deus é a verdade? Mais uma pra você. A Bíblia é o maior e o melhor mapa de arqueologia do mundo. É a Bíblia. Todas as civilizações, povos, dados da Bíblia são comprovados. É o melhor e o maior mapa de arqueologia do mundo. Por que a Bíblia é a verdade? Sabe por quê? Porque nós temos um testemunho pessoal. Olha quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Porque a Bíblia declara que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quantas pessoas aqui foram transformadas pelo poder de Deus? Olha aí, ó. Cadê a câmera aí? Mostra isso aí, ó. Olha o testemunho pessoal que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu creio que Jesus... Primeiro, porque a Bíblia é a verdade. Segundo, porque Jesus prometeu que vai voltar. Ele prometeu, em João capítulo 14, versículo 1, em diante diz assim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito. Eu irei para o meu pai e voltarei outra vez. E vos levarei para junto de mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai voltar. Porque ele prometeu que vai fazer isso. Terceiro. Pastor, porque você crê que Jesus vai voltar. Primeiro, porque a palavra de Deus é a verdade. Segundo, porque Jesus prometeu. Terceiro, por causa dos sinais da sua vinda. Mateus capítulo 24. Só alguns sinais. Abre a sua Bíblia aí. Você que está em casa. Você que está aqui na igreja. Mateus capítulo 24. Sinais da vinda de Cristo. A partir do versículo 6. Mateus 24 a partir do 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai. Não vos assusteis. Porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação. Reino contra reino. Haverá fome. Pestes. Terremortos. Em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos vão de entregar para serem atormentados. Matar vosão. Sereis odiados de todas as gentes. Por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. E por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu não sei se vocês ouviram. Esse sujeito. Esse terrorista. Declarar no mundo inteiro. Os cristãos são nossos inimigos. Declarou em rede mundial de televisão. Esse cabra sem vergonha aí. Aí, ó. Sereis odiados. Guerras. Rumores de guerras. Terremotos. Tudo aí. Sinais. Da vinda de Cristo. Agora. Em segundo lugar, tem uma outra pergunta que você quer fazer. Número um. Eu mostrei. Por que Jesus voltará. Três subtópicos. Ele vai voltar. Porque a palavra de Deus é verdade. Ele vai voltar. Porque ele prometeu. Ele vai voltar. Porque os sinais estão se cumprindo. Número dois. Quando é que Jesus vai voltar? Pastor. Dia, hora, mês e ano. Quando é que ele vai voltar? Mateus. Capítulo 24. Versículo 36. Daquele dia e hora. Ninguém sabe. Nem os anjos. Nem o filho. Mas unicamente o pai. Mas pode ser que tenha gente aqui dizendo. Pastor. Olha, eu já estou envergonhado. Há 50 anos eu estou na igreja. Escuta essa história que Jesus vai voltar. O pessoal já está me encarnando, pastor. Meus parentes estão rindo da minha cara. É, cadê teu Jesus? Já vai voltar? Irmão. Esse problema é antigo. E para te ajudar. O Espírito Santo. Já na época dos apóstolos. Já havia isso. Aí o Espírito Santo inspira Pedro. Para deixar uma palavra. Depois você leia todo o capítulo 3 de 2 Pedro. Eu só vou citar a partir do versículo 8. Irmãos, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Mesmo que alguns a tenham por tardia. Mas ela é um gânimo para convosco. Não querendo que alguns se percam. Mas que todos venham a se arrepender. Você entendeu? Um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Se você quiser tratar o tempo de Deus na ótica humana. Vai ficar maluco. Você quer saber quando é que começaram os últimos dias para Deus? Hebreus 1.1 Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Nos falou nesses últimos dias. Pelo filho. Quando é que começaram os últimos dias para Deus? Com o aparecimento de Jesus. Os últimos dias na ótica de Deus. Já tem dois mil anos. Entende e dorme com um barulho desse. Na ótica de Deus. Os últimos dias começaram. Quando ele mandou Jesus. Na ótica de Deus. Tem dois mil anos. O que é dois mil anos para o homem? É um tempo que não dá para a gente dimensionar. Então, não tente dimensionar o tempo de Deus com o tempo do homem. Uma coisa é certa. Ele voltará. Ele arrebatará a sua igreja. Olha, irmão. Eu já vi pastor grande. Está até vivo até hoje. Quando eu tinha de 12 a 15 anos. Eu vi pastor gigante dizer. Irmãos. Jesus não passa de 20 anos. Eu tinha entre 12 e 15 anos. Hoje eu estou com 43. Faz a continha, meu filho. Tem 27 anos. Eu vi muito pastor gigante dizer. Pelos acontecimentos do mundo. Jesus não passa de 20 anos. Alguns deles passaram. Já foi para o Beleléu. Já morreram. E outros estão vivos. Cuidado com essa datação. Cuidado que isso é coisa de herege. Isso é heresia. O tempo da volta pertence a Deus. E tem mais um detalhe. Jesus falou em Mateus 24, 44. O filho do homem adivinha. A hora que não tem seis. Ainda tem esse detalhe. Agora eu quero dizer para você. Ah. Quais são as características daquele que está preparado para o arrebatamento da igreja? Hum. Prova dos nove, meu filho. Vamos ver se você passa ou não. Deixa eu perguntar para você que está em casa e para você que está aqui. Você que está em casa. Você está preparado para o arrebatamento? Para quem está em casa. Pergunta aí do lado da tua poltrona para o teu filho, para a tua mulher, para o teu esposo. Você está preparado quando Jesus soar a trombeta para arrebatar a igreja? Deixa eu perguntar aqui para a igreja. Pergunta para quem está... Pergunta para quem está preparado para o arrebatamento. Pergunta aí. Pergunta aí. Irmão, Jesus vai voltar. E a primeira fase da volta de Cristo, ele volta para arrebatar a igreja. Quem é que vai ser arrebatado? Vamos ver se você passa no teste. Vamos lá. Você vai fazer a prova. Pastor, logo hoje. Prova dos nove, se você está pronto ou não para o arrebatamento. Primeiro. Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que crê que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Primeiro lugar. Você crê nisso? Quando Pedro trata, no capítulo 3, todo o capítulo, quando você chega na altura do versículo 17, ele continua tratando sobre essa questão da pessoa perder a fé. Ele diz assim, olha, você é cuidado para você não cair da firmeza da sua fé. Quando Jesus falou em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Quem é que vai ser arrebatado? Quem tem fé que Jesus vai ser dois? Quem vai ser arrebatado? A parábola das dez virgens, em Mateus capítulo 25, fala de dez virgens. Cinco prudentes e cinco loucas. Todas elas têm uma lamparina com azeite. O noivo tarda, é uma parábola. O azeite de todas acaba. Só que cinco eram prudentes. Tinham azeite na botija. Puderam acender as suas lamparinas. As outras cinco não tinham. O noivo veio e arrebatou essas que possuíam azeite de reserva. O azeite é símbolo de quê na Bíblia? Fala alto, irmão. Então, quem é que vai ser arrebatado? Sabe quem vai ser arrebatado? É quem for cheio do Espírito Santo. Tem azeite na botija, irmão? Ou você é cheio de uma vida carnal? Ou você é cheio do Espírito Santo? Para ser arrebatado, tem que ter azeite na botija. Você tem que ter o Espírito Santo na sua plenitude, na sua vida. Quem é que vai ser arrebatado? Em terceiro lugar, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim. E todo o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que vai ser arrebatado? Quem tem uma vida santa. E o que é uma vida santa? É uma vida afastada do pecado. Cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais longe do pecado. Ah, você vive brincando de igreja? Você vive numa vida carnal? Uma vida de pecado? Trambiqueiro, adúltero, fornicário, prostituição, depravação, pornografia. É, filho? Jesus vem buscar uma igreja santa. Quem é que vai ser arrebatado? Paulo diz em Romanos 13, 11. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais próximo de nós do que quando começamos a fé. Quem é que vai ser arrebatado? Quem está renovado? Quanto tempo você está na igreja? Ai meu Deus, é culto hoje. Pastor, anda logo. Acaba logo com essa mensagem, pastor. Está falando demais. Eu não estou gostando não. Eu só fico no culto se eu gostar da mensagem. Se eu não gostar, eu vou embora. É, meu irmão? É? Ah, é, é. Ah, é. Quem é que vai ser arrebatado? Pessoa renovada. Tem fome de Deus. Fome das coisas de Deus. Fome da palavra. Fome da oração. Fome da presença de Deus. Quem é que vai ser arrebatado? Quem está cuidando da sua vida. Lucas 21, 34, Jesus diz assim. Olhai por vós e não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da bebedice e dos cuidados dessa vida. E venha de improviso sobre vós aquele dia. Quem está cuidando da sua vida. Como é que está a tua vida? O que é que você está carregando o teu coração? O que é que está te dominando? É o dinheiro? Hã? É a bebida? Hã? O que é que o teu coração está carregado? Da avareza? Da ganância? O que é que está carregado? Da glutonaria, glutão. Hã? Come tanto que chega a vomitar. É, glutão. O bebê disse. Toma da número 1 a 51. Quem é que está preparado? É quem está cuidando da sua vida. Tem muita gente cuidando da vida dos outros. 1 Coríntios 10, 12 diz. Quem está em pé? Cuide para que não caia. Toma conta da tua vida e vê como é que ela está. Porque Jesus vem. Quem é que vai ser arrebatado? Quem está no estado total de vigilância? Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Quem é que vai ser arrebatado? Quem tem uma viva esperança? A qualquer hora a trombeta vai soar. A qualquer hora, minha gente. Vai ficar tudo aí, hein? Oh, aleluia. A qualquer hora eu vou sumir, hein? Vai ficar vago o programa de TV, hein, fininho? Pode ocupar isso aí, não tem problema não. Toma conta do escritório também. Porque eu vou sumir. Hã? Uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua grande misericórdia, nos renovou para uma viva esperança. Pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. para uma herança incorruptível e incontaminável que não se pode murchar. Guardada nos céus para vós. Jesus vem! E nós estamos esperando. Quem é que vai ser arrebatado? Quem está numa alegre expectativa? Ah, a qualquer hora. Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A feliz expectativa de que a qualquer hora a trombeta vai soar. Primeiro, porque eu creio que Jesus vem. Segundo, quem está preparado para arrebatamento. Terceiro, como será o arrebatamento da igreja? Eu queria dar uma notícia em Havan Premier. A CNN Todas as emissoras do Brasil Jornais vão dar essa notícia. Eu já estou antecipando, viu? Ok? Manda gravar e botar no arquivo da TV. Eu vou sair no Jornal Nacional, hein? Vou sair no Jornal das Emissoras, hein? É notícia Havan Premier. Como é que vai ser o arrebatamento? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Num momento! Unidade indivisível de tempo. Ninguém calcula o momento. Ó! Sumiu! Desapareceu a igreja. Num momento! Unidade indivisível de tempo. Num abrir e fechar de olhos, a igreja vai ser arrancada da terra. E sabe o que vai acontecer? O que aconteceu, essa coisa horrível, reprovável da derrubada daqueles dois prédios na América é fichinha para o que vai acontecer quando a igreja for tirada da terra. Fichinha! Quando a igreja for arrancada da terra, está lá um crente comandando um avião. Ele vai ser arrancado. O avião vai para o Beleléu. Você imagina quantos crentes, imagina eu um dia apressado, de vez em quando ando apressado, na linha amarela. Estou com pressa, atrasado. Esqueço um pouquinho do radar. Ando um pouquinho mais. Se eu for arrebatado, meu filho, não vai ter anjo para frear carro, não. Quando a igreja for arrancada aqui dessa terra, vão haver desastres simultâneos no mundo inteiro. Estão em posições vitais. Vão ser arrancados. E sabe o que vai acontecer? Muita gente que conhece a verdade, que leva as coisas de Deus na brincadeira, que não crê na palavra de Deus. Vai entrar, vai ser a pior reunião da igreja de todos os tempos. Os não arrebatados. Vai entrar a gente se descabelando, gritando, chorando dentro da igreja. O pai sumiu, a mãe sumiu, o filho sumiu, o marido sumiu, a mulher sumiu. E eu fiquei! Eu não vim falar aqui de brincadeira para você, não, meu irmão. Eu não vim aqui testar meu ibope, não, meu irmão. Eu estou falando de coisas seríssimas da vida cristã. Como está a tua vida? Você está preparado? Jesus vem. Ele vai arrebatar a igreja. Imagina! Você ficou 20 anos na igreja e não levou Deus a sério. Como é que está você, meu filho? Sabe? Deus está falando aqui nessa noite para você que está aqui para você que está me vendo por esse programa. Você que é filho de crente está caído. Tu ainda não morreu porque tua mãe está orando. Imagina se a trombeta soar. Para onde tu vai, meu chapa? Você que nunca levou Deus a sério. Você que nunca teve compromisso com Deus. Para onde você vai? Agora escute o que eu vou te dizer. Quando a igreja for arrancada aqui da terra duas coisas vão acontecer simultâneas. Uma na terra e outra no céu. Primeira da terra. Quando a igreja for arrancada aqui da terra o mundo vai experimentar a pior fase de toda a história da humanidade o período da grande tribulação. O que está acontecendo hoje no mundo vou repetir é fichinha. Não é nada para o que vai acontecer. Eu vou dizer algumas coisas que vão acontecer. O Havan Premier, hein? Eu aconselho as emissoras de TV a guardar essa fita, hein? É Havan Premier, hein? Notícia em primeira mão furo jornalístico não tem emissora nenhuma que noticiou isso ainda. Quando a igreja for arrebatada aqui da terra começa o período da grande tribulação juízos de Deus sobre a impiedade dos homens. Depois você lê na sua casa Apocalipse capítulo 6 8 e 9 eu vou sintetizar o que vai acontecer um terço da humanidade vai morrer por fome pestes terremotos e doenças significa um terço um quarto um quarto por isso é um quarto se hoje a população da terra são 6 bilhões de pessoas um bilhão e meio morre por causa dessas coisas a bíblia diz que um terço do que tem vida no mar vai morrer um terço das naus vão ser destruídas vai haver um colapso na economia mundial a bíblia diz que as plantas as ervas vão ser queimadas a bíblia diz que o sol vai deixar de brilhar durante um terço do dia e todo mundo sabe daquele fenômeno chamado fotossíntese onde as plantas necessitam da energia solar para fazer a purificação do ar e se tornar verdadeira fábrica de alimento vai haver escassez de alimento no mundo diz a bíblia que demônios violentos que estão aprisionados vão ser soltos para atormentar os habitantes da terra os homens vão desejar a morte e não vão encontrar diz a bíblia que um terço das fontes das águas se tornarão amargas diz a bíblia que um terço da humanidade vai morrer por fogo saraiva e enxofre soma um terço com um quarto sabe o que significa a metade da população mundial vai morrer no período da grande tribulação não sou eu que estou afirmando isso é a palavra de Deus que eu creio que é a verdade você quer ficar quer ficar para pagar para ver irmão eu estou dizendo algumas coisinhas que estão na bíblia tem muito mais do que isso que eu falei o período mais tenebroso mais terrível mais escasso de toda a história da humanidade depois que a igreja foi arrebatada agora comigo enquanto aqui na terra Deus está enviando juízo sobre a maldade e o pecado do homem a igreja porque a bíblia fala de bodas do cordeiro no mundo ocidental e nos dias de hoje uma festa de casamento dura o que? uma noite meu filho naquela época uma festa de casamento durava uma semana 15 dias 30 dias agora escute comigo quando a bíblia usa essa tipologia essa linguagem teofânica para você entender o propósito de Deus o arrebatamento da igreja é comparado ao ato do casamento e a festa do casamento são as bodas do cordeiro olha o que que vai acontecer para você poder entender como é que é um casamento todo mundo aqui na festa tapetão bonito ou flores o pastor aqui aí o noivo aqui na frente daqui a pouco começa a tocar a música entram os padrinhos o chapéu dela não combina com a bolsa não sei o que é isso aqui né mas daqui a pouco o tecladista ele aí a igreja toda se coloca de pé aí vem a noiva branco linda toda a noiva bonita o noivo está aqui na frente a noiva quer ver o noivo e o noivo quer ver a noiva é o cortejo no picial transporta isso para o arrebatamento vamos viajar para qualquer momento que está na frente pode ser daqui a cem anos ou pode ser daqui a um segundo a trombeta vai soar começa o cortejo da noiva quem é que vai estar assistindo você já parou para pensar irmão todas as miríades angelicais todas as potestades e principados do reino do senhor ela é linda ela é pura ela é maravilhosa ela é incomparável e vem a noiva santa irrepreensível pura quem está lá na frente o noivo aquele que na sua cabeça tem muitos diademas o seu rosto brilha como o sol do meio dia os seus olhos são como chama de fogo ele está vestido de um linho branco puro e fino ele tem um cinturão de ouro e os seus pés é como o do latão reluzente na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores oh aleluia oh aleluia ah é o casamento é a bodas do cordeiro a premiação da igreja cada um vai receber o seu galardão pelas suas obras o pau está quebrando aqui embaixo na terra e a igreja está participando da festa memorável que nunca houve na terra é a coroação da igreja você pode dizer para o teu irmão nós vamos estar lá eu vou estar lá eu vou estar você pode dizer na tua casa eu vou estar lá é a coroação da igreja oh aleluia aleluia agora escute irmão eu já vou terminar essa palavra agora nós vamos dar um voo eu vou passar pela volta literal de cristo aqui na terra para estabelecer o seu reino com a igreja e eu vou para o estado eterno final aonde o homem vai passar a eternidade só tem dois lugares céu e inferno só tem dois lugares meu filho não tem purgatório não meu chapa a bíblia diz em hebreus 9 27 que depois da morte segue-se o juízo só tem dois lugares para o homem passar a eternidade ou no céu ou no inferno vamos falar do inferno primeiro primeiro o que é o inferno o inferno é o lugar que representa a ira de deus e o juízo de deus sobre toda a impiedade e o pecado para quem é o inferno mateus capítulo 25 versículo 41 diz que o inferno é para o diabo e seus anjos rapaz lugar que é para o diabo não é lugar bom não irmão agora eu tenho uma notícia para te dar lamento dizer que o inferno não é só para o diabo e seus anjos no salmo no salmo não não sou eu não sou eu que falo é a bíblia quem é que vai para o inferno apocalipse 21 vamos ver quem é que vai para o inferno fora o diabo seus anjos fora os ímpios fora aquelas pessoas que não querem nada com deus diz aqui mas quanto aos tímidos o que é tímido aqui não é negócio de temperamento não tímido aqui é aquela pessoa que conhece a verdade sabe da verdade mas nunca tomou uma posição ó você que acompanha a tua mulher para a igreja há 10 anos tu vai com a tua esposa para a igreja não isso não é para mim isso não é para mim não, não, não deixa eu aqui mesmo Deus está falando com você meu chapa você que conhece a verdade nunca tomou uma decisão sabe para onde tu vai? para o inferno está na bíblia irmão tem mais? tem os incrédulos eu estou pregando aqui você está em casa esses caras são mesmo uns idiotas está só enganando o povo isso é mentira você não crê? não crê o meu? não tem importância não crê o? na palavra não crê o? nas verdades de Deus você é incrédulo ateu vai para o inferno terceiro quem é que vai para o inferno? os abomináveis o que é abominação? os pecados terríveis a homossexualidade tem um cara aí que se chama pastor um vagabundo sem vergonha não vou dar o nome dele aqui não porque tu não vou ter direito de resposta não porque um cara desse só posso tratar dessa forma um cara que tem título de pastor aí o que importa para Deus é o amor é o amor é o amor uma distorção do princípio hermenêutico do princípio hermenêutico da palavra os homicidas os homicidas aqueles que provocam a morte de pessoas vão para o inferno quem é que mais vai para o inferno? os fornicadores aqui aqui é toda é toda a prática sexual ilícita isso é o camarada que é casado e trai o casamento o adúltero ou aquele que não é casado e mantém relações sexuais toda a prática sexual ilícita vai para o inferno quem mais vai para o inferno? está na bíblia apocalipse 21 8 os feiticeiros bota trabalho lá em cruzilhada meu chapa mata galinha preta é? acende vela vai para o inferno quem é que vai para o inferno? é a bíblia os idolatras apocalipse 21 8 está na bíblia católica também pega uma bíblia das edições paulinas amigo com todo o respeito da igreja católica porque a bíblia não é da igreja evangélica não é da igreja católica é a inerrante palavra de Deus apocalipse 21 8 está na bíblia da igreja católica os idólatras e o que é que é idólatra? é todo aquele que se dobra diante de qualquer imagem e reconhece como Deus e como mediador os idólatras vão para o inferno todos os mentirosos tem gente que mente tanto que pensa que a mentira é verdade diz aqui a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte como é o inferno? eu vou dizer para você como é o inferno Mateus capítulo 25 versículo 30 diz que o inferno é lugar de pranto e ranger de dentes sofrimento inimaginável como é o inferno? apocalipse 21 diz que é tormento eterno rapaz é incalculável isso sofrimento inimaginável pela eternidade como é o inferno segundo a Pedro 2 17 diz que é lugar de densas trevas escute isso que eu vou te explicar no inferno as pessoas vão ouvir urros gritos de demônios e de outros seres humanos mas vão sofrer em solidão a solidão é a pior coisa para o ser humano ninguém vai ver ninguém é lugar de densas trevas e tem mais uma notícia para você em Mateus capítulo 10 versículo 28 diz assim que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno a alma é responsável pela inteligência pelos sentimentos pela vontade e pela percepção quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno vai entender tudo vai lembrar da igreja vai lembrar da vida dele é sofrimento em sã consciência brinca meu filho eu queria dizer para você que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu é só você ler o evangelho de Mateus eu não estou aqui com história da carochinha nem inventando conversa eu sou um profeta de Deus para alertar a sua vida meu filho para despertar você para despertar você que isso aqui não é brincadeira não vida cristã é coisa muito séria para quem é o céu todo aquele que crê que Jesus é o único salvador todo aquele que se arrepende dos seus pecados porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna o que é o céu? lugar onde Deus habita e lugar onde os fiéis vão viver para sempre como é o céu? Apocalipse capítulo 21 diz assim e vi um novo céu e uma nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram ele limpará dos vossos olhos toda lágrima lá não haverá dor, sofrimento ou morte para sempre de eternidade em eternidade de eternidade em eternidade estaremos com o Senhor em glória, em alegria, em perfeição e em felicidade